Hoje não me preocupou, não me esquevam Espera a cor e eu vim Hoje o pequeno sou o sol Eu te desejo um dia amanhã E quando estamos juntos nunca me falta assunto Todas as cores do mundo estão Nessa cama de casal Na minha gente cuido eu Com certeza eu sei cuidar dos meus Eu sei cuidar dos meus Sei cuidar dos meus Eu sei cuidar dos meus Da minha gente cuido eu Da minha gente cuido eu Isso não é seu Devolva o sentimento quebrado pra mim Se o grande amor vai partir Deixe-o ir Deixe-o ir Espere a colisão Espere a colisão Desde o pequeno sou o sol Eu te desejo um dia melhor E quando estamos juntos Nunca me falta assunto Nunca me falta assunto Todas as cores do mundo estão Nessa cama de casal Da minha gente cuido eu Da minha gente cuido eu Por certeza eu sei cuidar dos meus Eu sei cuidar dos meus Eu sei cuidar dos meus Eu, da minha gente cuido eu Da minha gente cuido eu Da minha gente cuido eu Isso não é seu Isso não é seu Isso não é seu Isso não é Fui ponta Faça da minha família, filha da puta Fica grudando pra ver se eu caio Às vezes acontece e sacudo a poeira Levanto mais forte que o raio Tropelo você, o que aconteceu? Levanto a bola O cara já tá andando, mas poucos amigos Tão todo lá fora Churrasco na preta, tem verde gelada Um rock molendo, batida de manga Churrasco na preta, tem verde gelada Um rock molendo, batida de manga Churrasco na preta, tem verde gelada Um rock molendo, batida de manga O bairro é madureira e o local é a varanda Da minha gente cuido eu Da minha gente cuido eu Eu, da minha gente cuido eu Eu, da minha gente cuido eu Da minha gente cuido eu Cuido eu Cuido eu Eu, da minha gente cuido eu Eu, da minha gente cuido eu Eu, da minha gente cuido eu A CIDADE NO BRASIL